Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo A terra era sem forma e vazia E o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas Foi Ele quem criou os céus dos céus E fez separação das águas E da terra seca Foi Ele quem criou Glória a Deus Por Suas maravilhas Pelas Suas grandezas Glória a Deus A terra era sem forma e vazia E o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas Foi Ele quem criou os céus dos céus E fez separação das águas E da terra seca Foi Ele quem criou os luminares E criou a natureza E criou a natureza E formou o homem Glória a Deus Por Suas maravilhas Pelas Suas grandezas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Por Suas maravilhas Pelas Suas grandezas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Por Suas maravilhas Pelas Suas grandezas Glória a Deus 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 Glória a Deus